Mas Paulo, sem dúvida que há, mas não é nenhuma novidade saber que o Lula mente do começo ao fim, né? Ele é um mentiroso, né? Conto mais, inclusive, detectado ali traços de psicopatia, né? Claro, né? Inclusive já conversei com alguns psiquiatras que me confirmaram, né? É a esquerda radical de sempre, né? Vitimismo, inverter tudo, chamar o juiz de bandido e posar de vítima, sendo que foi o capo da maior quadrilha organizada que já tomou de assalto o Estado brasileiro, mas isso é esperado dessa turma, né? Eu achei, pelo menos, justo ele agradecer seus companheiros de longa jornada ideológica no Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive com certa intimidade, não é ministro, é o Fachin, né? E por aí vai. Ele acenou também para empresários, entre aspas, e políticos falando que quer conversar. Isso aí, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Obviamente é um aceno de que se ele voltasse ao poder, o Mensalão e o Petrolão estariam de volta, né? Irrigando os cofres de empresários corruptos e políticos corruptos. Fez um aceno também, me pareceu, a uma certa emissora que é antibolsonarista de forma patológica. Mencionou o Foro de São Paulo, que não existe ou que não é relevante, segundo os jornalistas militantes, né? Que passam pano para esse tipo de sujeito. E é curioso ver a reação, né? Máscaras estão caindo desde o início da pandemia, mas dessa vez elas caíram totalmente, né? Então já tem ali formadores de opinião, advogados, jornalistas, dando um jeito de... Não, veja bem, a tática consiste em você apontar um ou outro defeito bem menor, né? Daqueles que alguém como Lula acumula e logo depois colocar o mais, né? Não, você pode até achar que o Lula não é, mas é preciso reconhecer. Então já fizeram a escolha, né? Entre Bolsonaro e Lula, que é a polarização, vai ter um bando desses que se dizem imparciais, até liberais, né? Querendo votar no comunista, naquele que defende o modelo venezuelano, né? Por ódio ao Bolsonaro. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também veio nessa linha, né? Tecendo lousas e se rasgando todo de elogios ao bandido Lula, né? Então essa reação é que pra mim é mais relevante. Ele vai ter o apoio de boa parte da mídia, que sente muita saudade, né? Da corrupção toda que tinha no governo dele. E também da afinidade ideológica que apresentam em relação a esse esquerdismo ultrapassado jurássico que temos ainda destruindo o país na América Latina, como a Argentina agora e a própria Venezuela já citada. Qual é a força real de Lula pra fechar, Paulo? Isso o tempo vai dizer, né? Não tem mais mortadela alimentando CUT, UNE e MST, né? Então, felizmente, tivemos reformas importantes como a trabalhista, que deram uma enxugada aí nessas tetas estatais dessa turma. Mas é... e também o PT foi massacrado na eleição municipal, então tem pouca capilaridade em municípios e tudo mais. Mas não dá pra subestimar, né? Não dá pra subestimar que o país conta pelo menos aí com 15%, 20% de pessoas que querem mesmo ir na direção da Venezuela desde que tenha algum tipo de esquema, algum tipo de mamata oferecida pelo Estado. Então, isso vai ficar sempre em dúvida qual é o tamanho verdadeiro do Lula. Eu acho que ele é mais forte politicamente do que o PT, que vem sendo massacrado, mas também não acho que é isso tudo. E pra fechar, por fim, a frase da década, né? Que foi proferida não pela Gene Fonda, mas pelo mesmo Lula, que agora tá falando de vacina e tudo mais, né? Ainda bem que a natureza criou um monstro como o coronavírus. Sem mais.